Prepare um pão para abençoar a sua família e participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno Gente, eu quero fazer hoje, estamos aqui no canal, já preparou aí o seu pão? Fazer a oração do Pai Nosso por quem tem maldição hereditária, sabe? Você está vivendo a mesma história do seu pai, da sua mãe, o seu pai viveu dos avós, isso é maldição hereditária Vamos quebrar ela através dessa oração do Pai Nosso Vamos falar com Deus? Momento de oração Pai Nosso que está nos céus, se no céu da mente de todo ser existente que sabe no céu viver És meu pai também, meu paraíso, se eu me ligar no teu poder Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado, está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo Está no homem, na planta, na fera, na ave que canta, no céu ou no mar profundo Venha a nós o teu reino, o teu reino é a verdade, é o amor de toda idade, é a alegria de viver É a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo ser Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade é me dar felicidade É me ligar só no bem, é me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também Assim na terra como no céu, Deus está na matéria, porque Deus não é miséria Porque Deus é perfeição Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente e fico de novo são Assim na terra como no céu, a mente é no céu eterno Então o próprio inferno que no início se traz Mas fazendo a tua vontade, terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz O pão nosso de cada dia, o pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcanço em qualquer lugar Hoje, amanhã, a cada dia, porque o universo irradia tudo que eu mentalizar O pão nosso é a riqueza, a saúde, o emprego, o salário, o alimento, o vestuário Terra que planto, terra que piso, o pão nosso é paz, é harmonia, é amor, é sabedoria, é tudo que eu preciso Nos dai hoje, foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo Pede, tu receberás, o que pedires ao Pai, se da tua mente não sai, tu conseguirás Perdoai nossas ofensas, sei que em ti não há castigo Pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder de tu e dor Quando eu entro em desarmonia, eu produzo avaria que traz doença e dor Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz Não nos deixe cair em tentação, na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz Eu só ligo meu pensamento em Deus a todo momento e é claro, Deus sempre me bendiz Mas livra-me do mal, o mal sou eu quem crio quando eu mesmo me desvio da manha do bem Só quero crer neste momento que a fé e o pensamento podem colocar um são para quebrar maldições hereditárias Neste pão, amém, amém e amém Coma do pão agora, divida com a sua família Se existe uma maldição hereditária na tua casa Essa maldição hereditária vai ser quebrada Em nome do Senhor Jesus Receba força e ânimo Se você precisa desabafar com alguém, você pode mandar um WhatsApp para mim O código aqui do Pará, da nossa Belém do Pará 91-984-76-6926 91-984-76-6926 Estou à sua inteira disposição O nosso canal no Telegram de mensagens e oração É só você acessar esse QR Code Eu vou estar mandando orações para você também Ou você pode me seguir no Instagram Arroba BP Lema Agora, muita gente, eu estou usando aqui o meu Quando eu cheguei aqui para gravar Todo mundo me perguntou aqui desse cordão É o cordão da cerca divina Quando a gente guarda a palavra, Deus nos guarda Tu me cercas por trás e por diante Tem coisas que acontecem pelas tuas costas que você não está sabendo Tem coisas que acontecem, que vai acontecer daqui a alguns dias Você não sabe, mas Deus sabe Quando você está cercado por Deus Deus te guarda de todo mal A gente vai distribuir na concentração da família e dos milagres Domingo na Igreja do Santuário Depois da oração da proteção pela família Você que é de Belém, região metropolitana, de qualquer religião ou não Esteja conosco nesse domingo Eu vou separar o seu cordão da proteção Oito horas da manhã das oito às nove e meia Na rua Roberto Camilier 1494 Próximo ao canal da Quintino Ao lado do Moinho Três Corações Eu te aguardo, tá bom? Deus abençoe a todos